O que é o JBC? É o trio de Ericas, duas Ericas e uma Marina Erika Erika Tá aqui, tá aqui, tá aqui Cara, ela trouxe Siga organizada Sério Quando ela apareceu no vídeo Só deu ela, a gente nem sabia Olha ela E a Taki, além de tudo, é a nossa melhor vendedora de mangás Pois é Posso perguntar uma coisa pra você? Moça, tem desconto no mangá? Não, não, desconto não Mas por que, moça? Desconto não, 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 essa é presta, né? Mas por que, você não pode? Não, 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 posso, não posso Pede pro chefe, pede pro... O chefe não deixa, né? Tá bom, né? Fazer o quê? É uma pena ela não fala português Não, quando vocês forem nos stands Onde tiver a JBC Vocês já sabem Pra quem pedir desconto Não vai na Marina Não vai na Taki Que sentiu Igual em Choluca Igual em Choluca Mas tem mais um motivo, não tem Cassius, pra elas estarem aqui? Sim, sem dúvida Acho que é um motivo muito bom Além de embelezar, o que elas estão trazendo para nós? Pois é, a gente quer começar já pra essa JBC E eu vou conhecer com um anúncio de título pra vocês Ohhhh Vocês ensaiaram direitinho? Ah, mas é Mais ou menos, fica bom Vai lá, quando elas estão Não, funciona? Tá, está estudando? Tá Ó, só um pedinho Fullmetal já foi Akira, Corsinistão também Beleza? Aquele outro lado Aquele outro lado Beleza? A gente combinou É, pode falar o que vocês quiserem Vocês mandam agora É uma série um pouquinho diferente, ela é baseada em uma clássica saga de jogos que muita gente gosta, que ela é, um, dois, três, FACULA WARS! Mais um time no JBC, décimo, caramba, décimo já? Pois é, Sakura WARS, grande sucesso dos videogames, dos animes, mangá muito pedido, muito aguardado, finalmente chegou, são nove volumes já encerrados, Tiago começou a ler, virou fã, ele que não teve os anos 80, coitado, mas embora Sakura seja a origem, vem também Tiago, vem também Tiago, porra, quanto mais menina, digo, quanto mais já talvez tenha melhor, aí, fala aí Tiago, você começou a ler Sakura WARS? Não, então, Sakura WARS, Sakura Taisen, foi inclusive o meu primeiro videogame, o meu primeiro jogo que não era do universo Mario, do Link, né, quando eu joguei, porque é o jogo no estilo Visual 9, então aí a gente conta uma historinha com personagens muito, esquema anime, parece que o anime veio pro Brasil, né, então, a história do mangá, ele é super legal, porque reúne, a base é a história do primeiro jogo, mas reúne todos os personagens do universo, então, se você é fã daquele cara em específico, ele vai dar no mangá, é muito legal, foi uma adaptação muito elogiada, é raro acontecer adaptações de outras mídias pra mangá e ser bom, de fato, esse é o caso desse, essa foi uma Thaisen, muito legal, eu, eu sou muito fã. Uma série relativamente curta, 9 volumes, 9 volumes chegando, junto com outros novidados, né? Exato, o editor da Henshin é a Erika, e aí ela queria saber se ela participava, se ela twittava, etc, e tal, e eu falei, acho que eu confio em você, você consegue, Erika. É, na verdade, esse trio de Erika's, mais o Thiago, praticamente são, praticamente são quem faz mesmo as coisas lá na JBC, né? A gente mesmo não consegue fazer muita coisa, a gente empresta o nome, né, Marcelo? A gente comprou um pebolinho, é, recentemente, a gente fica jogando pebolinho, já tinha uma mesa de pingue-pongue? Não, pois é, a gente, é, acaba tendo uma equipe grande na JBC pra poder, é, fazer todos aqueles mangás, né, é, apesar de a gente não ser, é, uma editora enorme, a gente é uma editora de 30 funcionários, é, a parte da redação é uma parte grande, né, é, a TAC foi a nossa última aquisição, né, TAC pra equipe, ela é assistente editorial. Ela joguei com o fã-clube, inclusive. Pois é, quando ela foi fazer o teste, eles foram juntos pra dar apoio moral. É, a TAC é, 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 é mais uma adição ao nosso editorial, que é fluente em japonês, né, TAC, fala alguma coisa pra eles. Isso. É, ensina pra ela, Thiago. A TAC é tão fofinha aqui, o que é que ela, que ela fale, mesmo que seja em português, a gente acha que é japonês, assim, né. Não, fora a, a, a positividade que tem em tudo que ela fala, né. TAC é tão fofinha aqui, o que é que ela fala, e ela tá sempre, ela tá sempre animada, tal, apesar de que ela é mó brava, ela parece assim, boazinha, mas ela é brava pra caramba. Talvez a equipe possa dizer se é verdade ou não. Ela não foi cumprindo e confirmou. A gente tem a TAC é fã de Ultraman. Pois é, é muito fã de Ultraman, o conhecimento dela de Ultraman é surpreendente. Porque se as tias... Não inclui isso pra entrar na JT? Inclusive. A gente, na verdade, tem uma prova, né, e aí a gente tem alguns detalhes de Ultraman que a gente pergunta se não souber responder, já era. Mas tem uma valinha pra quem é tão fã também. É, essa aí é pra quem é fã de Kamehaya. Tô saldo. É, você não é muito fã, né, Erika? Comecei a conhecer o universo, na verdade, quando eu fui divulgado, enfim, é o lançamento. Então, eu não sou muito fã de Tocsatsu, né. Então, foi um... Mas de mangá, é, né. De tudo, conhecimento... De mangá, de game, pokémon, gatinhos fofinhos. A Erika é assistente de arte, ela faz as diagramações do mangá e ela é a The Flash, na das vagas, né, porque a Erika é impressionante. E a outra, a Erika, que tá ali conversando com o Thiago, é a New Erika, essa é a Old Erika, a outra é a New Erika, né. Ordem de Erika Sempai, Shin Erika. Também é assistente editorial, né, e... De vez em quando... Eu tô no Twitter, né? Pois é. Mas não sempre. Não sempre. Não sempre. De vez em quando você tem vida também. É. Às vezes. De vez em quando eu faço outras coisas. De vez em quando eu reviso o Orange chorando. Pois é. De vez em quando. Grava uns vídeos muito loucos. E até já foi reconhecida no metrô, né. Já foi reconhecida no metrô. A pessoa que me reconheceu no metrô falou que ia estar aqui hoje. Você veio? A pessoa que me reconheceu. De minha gala. Stalker, você tá aí? É. Ele tá escondido, né. Não pode se revelar porque ele tá escondido no momento. Pois é, era mentira. Eu tava só stalkando, não. É, mentira. Na hora que estiver tudo vazio, só ela. Foi. Chama a polícia. É, bom, a gente tá aqui. E o Thiago, que é nosso tradutor. Ah, bom. De um prazer em quando. As pessoas conhecem o Thiago, né. Ele que não sabe o que é Guns. Ele que não sabe o que é exterminador do futuro. Ele que não sabe o que é exterminador do Jones. Mas eu passei na prova do... Mas passou na prova do Tramem. Pois é. Tinha o Tramem no currículo. Viu? Já desde 1966. Ah, pois é. A gente tá aqui pra falar pra vocês, como sempre, um pouco mais da JBC, né. Pra vocês terem um pouco mais de ideia de quem faz as coisas pra vocês, de como nós fazemos, né. E do porquê que a gente faz essas coisas. A JBC sempre prezou pela inovação, pela acessibilidade, né. A JBC é uma das pioneiras em lançar os mangás no Brasil, né. Já tinha tido, claro, uma coisa ou outra publicada antes, né. O Akira Colorido, o Solitário, mas sempre alguns mangás que não foram até o fim, outros que saíram em formato ocidental, né, Marcelo. E aí, lá, no final dos anos 2000, começo de 2001, JBC e Conrad começaram a lançar os primeiros mangás em formato original no Brasil. Leitura oriental. Leitura oriental, né, em preto e branco. E até a Conrad lançou os mangás que eram um pouquinho mais caros, né, R$3,50. E a JBC buscou um formato um pouco mais barato, que era R$2,90, né. Que era no papel jornal, mais próximo ao original japonês. De lá pra cá, muito foi feito, né. A JBC já lançou mais de 150 títulos de mangás. Vem tentando fazer sempre coisas diferentes no mercado, né. A gente não se contenta em fazer mais do mesmo sempre. A gente está sempre tentando inovar, estudar o mercado, ver o que está faltando, mudar, tentar melhorar esse mercado, incentivar esse mercado, trazer coisas diferentes, jeitos diferentes de vocês lerem mangá. A gente, de uns tempos pra cá, começou a relançar edições de colecionador dos mangás que saíram lá atrás. Então, com papel melhor, com página colorida quando possível, né. Começamos com Sakura Cardcaptor. Antes disso mesmo, já, na verdade, a JBC começou a lançar a mangás com páginas coloridas, né, que... Os Tankorons, né, os primeiros, né, com X, foram quando a gente optou, né, por... Na verdade, quem cria o mercado, quem nos obriga a sempre estar procurando outras propostas, outras alternativas, são vocês. Então, eu lembro muito, na época do meio-tanco, que todo mundo reclamava que precisava do tanco completo, nós fomos lá, batalhamos por preço, formato, lançamos o X, na época, Clamp. Foi um grande sucesso e, a partir dali, o tanco se estabilizou aqui no Brasil e todo mundo começou a fazer o tanco, virou o formato principal. E agora, a gente vem se renovando, buscando novos caminhos, o próprio Akira, vocês tiveram a notícia aqui em primeira mão, o formato vai ser diferenciado em relação, vai ser grande. Pois é, a gente, nos últimos anos, vem tentando buscar formatos e jeitos, então, a gente lançou o Super 11, né, um formato, um mangá de futebol mais infantil, num formato econômico. A gente falou bastante na fase anterior, a gente lançou o BMA, um concurso nacional de mangás, para ajudar a fomentar o mangá nacional no Brasil. Esse evento mesmo, em 2012, lá atrás, quando eu estava sendo apresentado na JBC, o Ed e o pessoal do marketing todo lá da JBC, teve a ideia de começar a fazer um evento, que se pudesse ser anual, no qual a gente convidasse os leitores e os profissionais da área para nos encontrarem e para conversar com a gente e para conhecer quem fazia os mangás que vocês tanto gostam, né. Então, a gente começou a fazer isso lá em 2012, de lá para cá, esse aqui é o sexto evento, já, Ed. Porque, acho que, em dois anos, a gente conseguiu fazer dois eventos, em vez de um só, porque a gente conseguiu fazer um reenching mais no Rio de Janeiro, quando a gente fez uma parceria com a cultura do Rio. A gente, ao mesmo tempo que está fazendo esse evento, está conseguindo fazer, ao mesmo tempo, um evento de lançamento de Sidonia, lá em Porto Alegre, na Jambô. Na Nerds. Na Nerds, né, ex-Jambô. A gente conseguiu também fazer evento em parceria com o pessoal lá de Natal, né, Ed. Então, a gente vem, isso é outra coisa diferente que a gente veio tentando fazer. Nosso canal de vídeo, né, o Regime Online, na época que ninguém estava fazendo, de editora, pelo menos, fazendo vídeo, a gente começou com esse canal de vídeo, também para mostrar bastidores para vocês do que a gente estava fazendo, contar para vocês, mostrar quem trabalhava na JBC, né. A gente tem até um vídeo muito legal de Selormoon, a gente criou o diário Selormoon para lançar Selormoon, para mostrar como estava a produção, porque era um mangá muito esperado. A gente está até pensando, se possível, fazer um diário Akira, né, a partir do momento que a gente começar a trabalhar com Akira, ter um diário Akira para mostrar a produção, porque a gente sabe que está todo mundo super, hiper, mega ansioso aí para o lançamento de Akira, né. Então, canal de vídeo foi feito, é... o que mais? A gente fez tanta coisa, né, já não lembro mais, estou ficando velho, cara. Estou ficando velho. Não, fora o formato big, que foi algo renovador, né, para trazer... Pois é, o formato big é um negócio interessante, né, porque... Hoje em dia, criam-se umas histórias, assim, por mais que você explique, conte, mesmo no Super 11, a gente explicou porque que era um formato mais barato para tentar fazer mais leitores conhecerem o mangá e tal, e muita gente estava falando porque a gente não estava lançando em tanco e etc e tal. No caso do formato big, é um pouco a mesma coisa, né. Desde que a gente lançou, a gente nunca disse que ia ser um formato econômico, né. Na verdade, a gente até brinca sempre que é um formato big, porque é inspirado no formato big da Viz, dos Estados Unidos, mas não é exatamente igual. A gente criou exatamente para poder tentar publicar coisas difíceis de serem publicadas no Brasil. Seja porque elas tinham sido canceladas antes, né, no caso do Eden, cancelado pela Panini, no caso do Blade, cancelado pela Conrad, seja por serem... para trazer coisas longas, talvez, que nunca viessem, né. O Blade, por exemplo, caía até nessas duas categorias, né. O mangá cancelado e de 30 volumes, né. Então a gente cria o big para conseguir trazer de volta mangás que talvez jamais fossem publicados de volta no Brasil. mangás bons, mangás que a gente acreditava que todo mundo deveria poder ter acesso, né. E o céu é o limite, a gente pretende trazer outras coisas, né. A gente está bem feliz com o resultado, assim, as pessoas têm gostado. Uma outra coisa que as pessoas falam, ah, mas são dois mangás em um e é muito caro e tal, mas na verdade a gente não está lançando um mangá de banca, né. O formato big é um formato para livrarias e lojas especializadas, então ele tem uma tiragem bem menor do que mangá de banca. Então, é como se você pegasse alguns dos nossos mangás que a gente lança para livrarias. Então, é como se você pegasse dois Termai Romai, ou dois Zero Zero Eterno, ou dois O Cão que Guarda as Estrelas, que já são mangás na faixa de 23, 24, 22 reais, né. Então, as tiragens são menores. Quando se faz uma tiragem menor, o preço é maior. O exemplo disso seria comparar o Tom Sawyer, por exemplo, que ele foi feito para a banca. Exatamente. O Tom Sawyer é um mangá de 380 páginas, que foi feito com tiragem de banca, com papel jornal para a banca, e custava R$ 22,90, né, ou algo assim. Então, ao juntar dois mangás em um, dá mais ou menos isso, né. No caso da nossa coleção big, não, é uma coleção para colecionador mesmo, para a livraria, lojas especializadas. E mais, né, tem mais uma coisa aí, que é o seguinte, quando você lança coisas para livraria, lojas especializadas, é muito mais fácil de você repor esses títulos, se eles esgotarem. Está aí o Death Note Black Edition mesmo, né, mais uma coisa diferente que a gente fez, né, trazendo uma versão de luxo para a livraria. A gente está muito feliz com o resultado, na verdade, ter feito o Black Edition também, nos ajudou a ter a ideia de fazer o formato big. A gente já reimprimiu várias vezes o Death Note Black Edition, e repôs nas lojas. Quando você tem uma tiragem menor, é muito mais fácil de você reimprimir, né. Reimprimir títulos não é uma coisa fácil. Às vezes as pessoas não entendem isso. Quando você faz uma primeira tiragem, em geral você faz uma tiragem grande para a banda. Você faz uma tiragem de 15, 20, 25, sei lá, mil exemplares. E aí esgota. E aí você não vai conseguir reimprimir 15, 20, 25 mil exemplares. Você tem que reimprimir menos, mas quando você vai reimprimir menos, o preço é bem maior. Mas você tem que manter o mesmo preço de capa, né, enquanto a coleção ainda está saindo pelo menos, enquanto você ainda tem contrato. Eu vi, a gente anunciou, né, um mangá do Inu Asano, né. E aí, um pouco depois, a LPM anunciou que ia reimprimir o Solanin, que estava esgotado há um tempo. E aí, eu vi algumas pessoas reclamando na internet do preço, que quando eles lançaram em 2011, o mangá era 16,90, se eu não me engano, e agora ia ser 21,90. Eu não sei se o preço é exatamente esse, me desculpem se não for. E algumas pessoas meio indignadas com isso. Mas se você pegar só a inflação desse período, já dá isso. Eles nem colocaram mais nada em cima, assim. Então é impossível também você pegar uma coisa que você falou lá atrás e lançar com o mesmo preço, né. Mesmo, por exemplo, para republicações, né. A gente anuncia uma republicação nova, as pessoas falam, puxa, mas vocês vão lançar 16,90, se o Yurkushor é 14,90. Não, mas o Yurkushor é 14,90. Há dois anos, quando a gente lançou, né, dois anos e meio. Infelizmente, a gente tem inflação. A gente, o país está em crise, como a gente sempre fala, né. Então, esse tipo de coisa acontece. Vai ter sempre reposição de preço, não tem como, né. E outra coisa é que, como a gente sempre diz também, não dá para ficar comparando editoras, né. Cada uma vai conseguir fazer uma coisa diferente. Cada uma busca seu espaço, busca fazer o melhor para o mercado. Eu acho que o mercado forte, como eu sempre digo, é um mercado que tem editoras fortes. Então, é muito importante que todos os players, todas as editoras que estejam no mercado sejam fortes. Só que cada um vai conseguir fazer uma coisa diferente. Não dá para comparar e achar que vai ser igualzinho, porque cada uma vai ter como fazer uma coisa diferente. E essa diversidade que é bacana, né. Isso que torna o mercado tão chamativo para vocês. Porque se fosse fazer tudo absolutamente igual, não ia ter essa movimentação toda, né. Então, a gente sempre está buscando, tentando ser vanguardista, assim. Sempre está à frente, procurando formatos diferenciados, produtos diferenciados, títulos diferenciados. Não só aqueles comuns, né. A gente quer trazer coisas que são diferentes. Dá oportunidade para vocês lerem coisas bacanas. Eu acho que é até bom exatamente isso, né. Toda a diversidade, exatamente quando as editoras fazem coisas diferentes, as outras podem acabar fazendo a mesma coisa, né. Quando você inova, você acaba sendo bom para todo mundo, né. Então, falando em inovação, né. Depois de contar tudo isso para vocês, a gente conta sempre que... A gente está sempre realmente atrás disso, de inovar, de dar mais acessibilidade para vocês, de fazer coisas novas para o mercado, coisas que o mercado precisa, né. Então, queria... Então, dar opções para vocês. O Ed vai sombrando para mim aqui. Estou esquecendo, né. É o Espírito Santo. Pois é. Bom, a gente... Não sei nem bem o que começar, porque é um negócio bem diferente, bem importante, bem grande para a gente, né. Como vocês viram, pelo que a gente falou no vídeo aí, a gente já vem trabalhando, pelo menos nessa ideia, há muito tempo. Não é algo fácil de fazer, ao contrário, é uma coisa difícil para caramba. Eu mesmo ouvia algumas histórias lá no JVC, mas nem sabia direito, não estava envolvido. E, de repente, um dia o Ed veio falar comigo, falou, então, vai sair, vamos fazer plataforma. Como assim, cara? Não estou sabendo de nada. E os caras já estavam lá conversando, já estavam conversando com a Hive, né. O pessoal da Hive está aqui também, no vídeo estão aqui, JVC, Hive, é todo mundo aqui. A gente achou que era um momento super importante para a gente, né, para anunciar para vocês isso. A gente está muito orgulhoso desse nosso projeto. Claro que não vai adiantar nada se ele funcionar bem, né. A gente está em fase final de desenvolvimento, né. E agora a gente resolveu anunciar nesse Renche Mais para vocês, porque a gente está chegando numa fase que a gente vai precisar também da ajuda de vocês, né. Isso é uma coisa que não dá para a gente fazer sozinho. É uma coisa que a gente vai fazer e só vai funcionar com a ajuda de vocês. Quem está com o celular e internet aí, se acessar agora, wrenchingdrive.com, né. O Ed ficou torcendo para não falar .br, não tem br, tá, gente. wrenchingdrive.com. Já tem uma landing page lá. Você pode se cadastrar, responder uma pesquisa para a gente, bem curtinha, tá. Não é longa, não precisa se preocupar. Sugerir títulos para a gente. E aí o que vai acontecer é o seguinte. Você vai receber novidades a respeito da plataforma, de como ela está andando. E em breve a gente tem que começar a fazer testes com ela. A gente vai precisar de beta testers. Então, quem se inscrever agora, a partir de agora, nesse momento, pode ser um dos beta testers que vão nos ajudar a achar os bugs na plataforma, se ela está funcionando bem ou que ela precisa melhorar, essas coisas. Então, a gente pede por favor que vocês nos ajudem, se cadastrem e ajudem a gente a fazer uma plataforma bacana. Com o wrenchingdrive, a gente espera criar mais uma porta de acesso aos mangás no Brasil e até fora do Brasil, né, porque é digital, você vai poder ler em qualquer lugar, por exemplo, que você tiver, com o celular no seu bolso, né, e internet. A gente dá um passo adiante em tudo isso que a gente vem fazendo, né, mais uma inovação que a gente traz para vocês. O céu é o limite agora, né? Pois é. O céu é o limite. Boa, exatamente. Uma coisa que você falou tanto, né, para a gente, gente. É. Agora, na hora que a gente colocar essa plataforma, o céu é o limite. A gente pode ir muito além do que a gente sempre, assim, até onde a gente imaginava que podia ir. Agora a gente pode ir muito. Exato. A gente era muito limitado, né, pelo número de vendas e pelo impresso, que é muito caro, né. O que é isso aqui? Ah, já tem. Já está no ar. Já está no ar, né. Claro que está longe, ninguém vai ver nada, mas enfim. Já está no ar. É o que vocês vão encontrar se você entrar aí no retindrive.com, né. Pesquisinha lá, você entra, descadastra e responde. Ah, se você for .com.br vai funcionar também, me disse o Ed agora. Então, não sei por que me encheram tanto o saco para falar só .com. Oficialmente até .com. Ah, bom. De repente a gente vai poder trazer coisas que não traríamos antes. Dá para trazer aquele de hoje agora? É melhor. Se tiver aí o acesso, quem sabe ele pode até ser impresso. Eu ia chegar nisso. Claro que a gente ainda esbarra na barreira dos japoneses, né. Não quer dizer que eles vão liberar todos os títulos deles e vai ser um mundo lindo, colorido, né. Na verdade, ao contrário, o Júlio Moleno, que está aqui inclusive, apareceu no vídeo e está conversando com eles e tal, já conversou com todas as principais editoras, só que muitas, algumas delas, muitas não, algumas delas ainda são reticentes, assim, eles falam, mas vocês conseguem fazer isso lá no Brasil? Igual 15 anos atrás, assim, eles conseguem fazer magal e lido no sentido oriental? Pois é, os caras falaram isso lá atrás ao lançar e hoje eles ainda são muito reticentes com o digital fora do Japão, sem contar, claro, os Estados Unidos, que eles amam e etc e tal, mas fora disso eles são reticentes com isso. Então, claro que cada coisa que a gente for trazer também vai ser uma batalha contratual e de convencimento e etc e tal. São universos a oferentes. Então, a parte do contrato não ficou mais fácil. Ainda tem títulos que não tem licença aberta para o Brasil, que não pode vir para cá, seja impresso, seja digital. Então, tem muita coisa que não vai vir porque eles não querem, porque não deixam, porque mudou de editora, muita coisa acontece. Tem algum problema contratual lá com eles. Pois é, mas coisas abertas e liberadas e que, teoricamente, a gente poderia não trazer, podem vir. Sim, eu ia chegar nisso. Isso também facilita que a gente publique mangás nacionais na nossa plataforma. É um seu limite. É um seu limite. É um limite. É um limite que tem esse relacionado que o Marcelo falou. Eu acho que hoje a gente não tem ideia de quanta gente vai consumir o digital, quanta gente vai entrar na plataforma. Hoje a gente ainda não tem para dizer para vocês como que vai ser o modelo, o que que vai ter, porque vocês aguardarem um pouco. Em breve a gente vai contando novidades de como vai funcionar a plataforma, do que que a gente vai ter lá. Mas, dependendo exatamente do número de pessoas que estiver acessando, lendo aqueles mangás e, por que não, querendo ter esse mangá impresso, ele pode migrar da plataforma para o impresso. A gente pode fazer edições para quem estiver na plataforma e quiser comprar. A gente vai ter pesquisas, e-mail de contato, como a gente sempre teve e sempre vai ter, para saber de vocês. E isso pode possibilitar um montão de coisa. Publicar mais quadrinho nacional. Republiicação. Vou dar um exemplo. Yuki Holder que a gente está lançando, está sendo já vendido aqui. Um monte de gente fala, pô, vocês têm que relançar Neguima, porque eu quero ler Neguima e tal, não sei o quê. Mas Neguima acabou de acabar, faz três anos, a gente não tem como relançar Neguima agora. Mas, a partir do momento que a plataforma estiver no ar, de repente é tranquilo a gente trazer Neguima e colocar na plataforma digital. E aí você pode ler Neguima digital e o Yuki Holder comprar impresso. Ou, de repente, talvez, pode ser que a gente coloque os dois na plataforma digital e você pode ler os dois primeiro na plataforma digital e depois comprar o impresso, se você quiser ter ele na sua coleção. A partir de agora, as opções são inúmeras. As opções são inúmeras, exatamente isso. Então, era mais ou menos isso. É isso que eu já estou falando.